Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês aí, JV, pra falar mais uma vez aí do projeto, só que agora do Jorge Salgado, isso mesmo rapaziada Então se você não deixou o like, deixa aí, compartilha pros amigos e vamos falar aí desse projeto Rapaziadinha, primeiramente eu colocaria o Lucão, deixaria o Lucão no gol, porque primeiro o Salgado não tem recurso para contratar jogador de nome Então teria que ser jogador livre no mercado, mas vamos então, Lucão seria aí, na minha opinião, o goleiro do Vasco A lateral do Vasco direita seria o Rainer, jogador que jogou pelo Cuiabá, o Rainer seria um bom nome para o Vasco Jogador novo, jogador que se destacou pelo Cuiabá, escaria no mercado e seria assim um bom nome para o Vasco O Rainer, na minha opinião, eu colocaria o Rainer como lateral do Vasco pra 2021, Carlos Salgado, vencer o presidente O lateral esquerdo seria esse jogador aqui Cara, assim, depende de chamão se ele tem um contrato longo com essa equipe, mas ele é um jogador muito bom Seria o Bussanelo, lateral esquerdo da Chapecoense, ele que tem contrato até 2023 Isso mesmo, ele que vem se destacando, moleque, tem só 22 anos, tá bom? Vem sendo fundamental aí na subida da Chape, tá bom? E o Bussanelo seria sim um bom nome para o Vasco Cara, assim, na minha zaga eu colocaria o Manuel, Manuel, tá bom? Zagueiro do Cruzeiro, que tem apenas 30 anos de idade 1,81 de altura, um jogador que sempre gostei do estilo de jogo dele Um jogador forte, aquele zagueiro bombadão, que manda na parada Manuel, pô, seria um sonho aí, para mim, no Vasco Ele que jogou pelo Atlético Paranaense, jogou pelo Corinthians Teve uma passagem pelo Transanspor, é assim que se traduz, vou deixar para vocês o nome aqui Da Turquia, e atualmente está no Cruzeiro, ele tem um destaque E o lateral, o lateral, e o zagueiro ao lado dele seria Manuel e Ricardo Graça Deixaria o Graça, mais uma vez falando, o Salgado não tem recurso Então eu terei que colocar mais um jogador do Vasco aí Deixaria o Ricardo Graça nessa zaga com o Manuel Seria equilibrada, um zagueiro canhoso, que tem velocidade Um zagueiro forte, que não tem tanta velocidade Mas que é muito bom no cabeceio, e no apoio, e na marcação Como primeiro volante, eu colocaria o Léo Gil, o Leonardo Gil Deixaria o Leonardo Gil ali, como o nosso volante do Vasco O Leonardo Gil seria o volante do Vasco, deixaria ele Vale ressaltar que o contrato dele, se não me engano, acaba em junho ou julho Se não me engano, do ano que vem Mas eu deixaria ele, se o Leonardo Gil sair, então Juninho Tá bom, Juninho, seria o principal nome ali da volância do Vasco Como segundo volante, seria esse cara aqui Cara, assim, como segundo volante, eu colocaria um moleque Que vem tendo muito destaque, e que eu também gosto muito do estilo de jogo dele Que é o volante, segundo volante, meio campisca Lima, isso mesmo, Lima Tem apenas 24 anos 1,81 de altura, o contrato dele Acaba mais uma vez É outro jogador, como eu falei pra vocês no vídeo do Janderson No dia 28 do 2 De 2021, acaba em fevereiro Tá bom, o contrato do Lima Ele que jogou pelo Grêmio Jogou pelo Auast Para assistir a noção Teve uma passagem pelo Malorca Malorca, Malorca Da Espanha, tá bom Mas ele foi ter de cá aqui mesmo, aí no Ceará Tá bom, rapaziada E seria um baita de um jogador pro Vasco Valeria muito a pena mesmo O Vasco tentar e o Lima Tá bom Porque o contrato dele Ele ia ficar livre O contrato dele acaba com o Grêmio Não é com o Ceará Então isso é muito bom Ele ia ficar livre no mercado E ia ter a oportunidade de poder fechar com qualquer tipo Qualquer tipo de equipe E o Vasco poderia assim tentar O Lima Ele que lembra muito o estilo de jogo do Raul Só que ele tem mais marcação E sobe mais pro meio campo Porque ele não é aquele cara versátil Não, ele é um jogador de ofício mesmo Ali no meio campo E que valeria muito a pena pro Vasco E assim, rapaziada O nosso centralizado ali O camisadeiro do Vasco Seria o Chico, tá bom De apenas 29 anos Aí, 1,75 de altura Vem tendo destaque Pelo Atlético Goianiense O nosso amigo Coreia O Chico Coreia Aí seria assim um bom nome pro Vasco Ele que começou pelo Tupi Aí teve oportunidade no Bragantino Jogou também no seu Pai de Natal A Coreia do Sul Chegou no Ceará Teve poucas oportunidades Foi pro Mirassol esse ano Fez um bom campeonato paulista E agora esse cara no Atlético Goianiense Aí Sendo um dos melhores meio campiscas Desse brasileiro E tendo um belo destaque Então o Chico Valeria assim a pena pro Vasco Porque é um jogador que tem muita E muita velocidade E daria muito certo no Vasco O meu ponto à direita Ou então ponto à esquerda Eu colocaria esse cara aqui Arthur Kaique Isso mesmo aquele Que jogou no Bahia Na Chapecoense 28 anos 1,74 de altura Cara, na minha opinião O Arthur Kaique valeria assim Muita pena pro Vasco Um jogador com muita velocidade O futebol dele é muito igual Do Rossi Tá bom? Aquele cara polivalente Raça pura Valeria muito a pena mesmo Vale ressaltar que o contrato dele acaba No dia 30 Né? Cês sabem? De janeiro Então assim Cara Mês que vem Fiu, fiu Acaba o contrato dele com Xalabi Da Arábia Saudita Esse é o time Xalabi Vou deixar pra você daqui o nome A tradução Eu não falo árabe Tranquilo Eu falo português Então assim rapaziada Ele seria assim um bom nome pro Vasco Vem tendo um belo de chegar aqui no Cruzeiro Esse ano Nessa Série B E seria assim um bom nome aí pro Vasco Ele que já jogou Pelo Pirâmides Com o Lucas Ribamar Jogou também em Longrina Figueirense Santa Cruz Atlético Goianiense Coritiba E no Flamengo E assim rapaziada O nosso ponta direita Seria esse cara aqui Esse daqui é complicado Brian Romero 29 anos 1,73 de altura Ponta de lança Como muitos falam Ponta direita Que joga como sem acravante Cara Esse daqui tem muito de escarque mesmo Ele começou jogando pelo Colom Teve uma passagem pelo Argentinos Juniors Depois foi jogar no Atlético Paranaense Campeão da Copa do Brasil E também do Paranaense ano passado Não Do Paranaense ano passado Tranquilo rapaziada Aí ele foi pro Independiente Poucas oportunidades Está no Defensão de Justiça Agora Tendo um belo escarque Fez até gol no Vasco Filha da mãe Né rapaziada E o contrato dele Com o Independiente Acaba no dia 30 do 6 De 2021 Isso mesmo Para vocês terem noção Só no meio do ano Digamos em 2021 Acaba Mas ele em janeiro Já pode fazer um pré-contrato Com qualquer time Então o Vasco Valeria muito a pena E Jorge Salgado Quando quer fazer a contratação Pega o Brian Romero Só para dar aí felicidade Para a torcida vascaína Cara Primeiramente Acho que dos nomes Que eu comentei Esse daqui É um dos melhores nomes Porque ele vem tendo Um escarque muito bom E ele está na final Da Champions da Ásia Que é o Junior Negão Isso mesmo Centroavante De apenas 33 anos 1,87 de altura É um centroavante 2014 Oeste 2015 Aí foi jogar no futebol Foi jogar no futebol tailandês Clube da Coreia Clube da Coreia do Sul Se liga Um centroavante Um centroavante Um centroavante muito bom E que valeria muito a pena E o treinador do Vasco Aí com o Salgado como presidente Zé Ricardo Isso mesmo rapaziada Zé Ricardo Poderia ser o treinador Para o Vasco Pode me xingar Mas sério Estou brincando rapaziada É a única opção Que eu tenho aí Zé Ricardo Seria um bom nome Então é isso aí rapaziada Tamo junto Um abraço